No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, nação azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Estamos chegando em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, Supermercados BH e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Sextou, hein? Fechamento de mais uma semana em termos de Balanço Celeste. Ah, e não se esqueça, hein? Dezoito mais, o site para maiores de dezoito anos. Jogue com responsabilidade. KTO ponto com, onde a diversão acontece. Gostei, a torcida mostrou a sua força. Teve nota oficial da Máfia Azul hoje, no meio da tarde, contrária à contratação de Dudu para a próxima temporada. Todos sabem que o Cruzeiro este ano chegou a anunciar a aquisição do Dudu, deu aquela bulha toda, o jogador voltou atrás e acabou se antipatizando perante o torcedor celeste. Está aí a manifestação, uma notícia que foi passada em primeira mão pelo site Gol, pelo site Gol. Aí o Cruzeiro relutou em dizer se estava interessado ou não, viu a rejeição, a mobilização do torcedor, e aí depois informou que não existe nenhum interesse. Inclusive, o Alexandre Matos também teria dito ao Emerson Pancieli, repórter, meu amigo, da rádio Tatiaia, de que nem ele quer o Dudu no Cruzeiro. Pois bem, seu Alexandre Matos, então não é só o senhor. Eu também não quero e principalmente o torcedor celeste, a Nação Azul. O Dudu queimou o filme dele com a Nação Azul. Pode ser um grande jogador, coisa e tal. O Cruzeiro realmente precisa de jogadores dessa qualidade, mas existem outros nomes no mercado para a próxima temporada. Então, essa manifestação, o torcedor mostrou a sua força e o Cruzeiro se sentiu pressionado, a sua diretoria prevalecendo, então, o bom senso, Dudu não vem. Por isso que na arte gráfica do Daniel Moreira, está lá a foto do Dudu e o título torcida mostra a sua força e veta Dudu em 2025. Opine, certo ou errado? Você achou certo ou errado? Dê a sua opinião aí. A minha, totalmente contrário. Eu não quero, pelo que o Dudu fez, eu não quero o Dudu no Cruzeiro nem na outra encarnação, nem na próxima encarnação, longe do Cruzeiro. O papel que ele fez realmente foi muito feio, pelo menos foi o que foi noticiado. O Palmeiras não voltou atrás naquela oportunidade da negociação que foi confirmada pelo Alexandre Matos pelo Cruzeiro, anunciado aos quatro cantos. A torcida gostou naquele início da aquisição, da contratação. Aí deu no que deu, pressão lá da torcida do Palmeiras, o que que aconteceu? Acabou nem tendo vez lá no, no Palmeiras. Bom, mas aí é problema de Dudu lá com o Palmeiras. O certo é que, felizmente, ele não veio para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai contratar outro jogador do mesmo nível ou até melhor que o Dudu. Porque vai achar no mercado porque o clube tem bala na agulha. Cruzeiro já em Curitiba, como sempre, o seu Fernandes Diniz não divulga a lista dos relacionados. Bobagem, bobagem, porque lá tá a Itatiaia, cobra a chegada da delegação, tá lá o Samuel Venanço, né, meu amigo Samuel Venanço. Aí todo mundo vê quem chegou. O Cássio não foi. Tá sendo preservado. Tem jogado a meia bomba aí no sacrifício e vem salvando a pátria. Então, tá sendo resguardado pro jogo. Da próxima quarta-feira, jogo da volta com o Lanús pela Copa Sul-Americana. Fez certo o Cruzeiro. Fez certo o Cruzeiro. Deixa o Anderson jogar. O Gândro foi relacionado também. Deixa o Anderson jogar. Quando ele esteve em campo, correspondeu plenamente. Outra notícia aí. Lautaro Dias, também entre os relacionados. E Japa, eu tô pressentindo um misto quente amanhã diante do Atlético Paranaense. O jogo acontecendo às seis e meia da noite. Com misto, sem misto, quente. O Cruzeiro precisa voltar a vencer no Brasileiro. Diniz precisa conquistar a sua primeira vitória sob o comando do Cruzeiro. Passou da hora. E tem que tirar proveito dessa má fase, dessa pressão que está sofrendo o Atlético Paranaense. Lautaro Dias tem que estar em campo. Lucas Romero, que desfocou o time na Sul-Americana. Esses caras têm que jogar. Por isso que eu tô falando num misto quente. E o Lautaro Dias, pra ganhar ritmo, que ele será de fundamental importância no jogo da próxima quarta-feira diante do Lanús. Então é isso. Torcida mostra a sua força e veta Dudu em dois mil e vinte e cinco. Opine. Certo ou errado? Interaja aí conosco no pedacinho que a galera gosta. Cássio fora amanhã. Lautaro Dias dentro. Romero dentro. Japa relacionado. Enfim, teremos um Cruzeiro forte. E oxalá que voltemos a vencer. E vamos cobrir esse jogo, hein? Mais um serviço especial do canal A Voz Celeste. Um bom final de semana a todos vocês. Parabéns à Máfia Azul pelo comportamento, pela nota oficial. Parabéns, torcedor, pela sua manifestação contrária. A vinda de Dudu para dois mil e vinte e cinco. Fui! Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.